Meus pensamentos são reflexos de quem eu sou e respeito o que eu estou pensando agora. Eu entendo que estou passando por uma grande transição mental e espiritual. Eu me perdoo por tudo que não está dando certo, porque sei que o universo sempre trabalha com avanços. Eu me entrego de corpo e alma para minha evolução espiritual neste exato momento. Eu limpo tudo que está intoxicado dentro de mim, imaginando uma luz brilhante que sai de meu coração. Eu reciclo tudo que não serve mais para o meu crescimento. Eu digo sim para o meu amor próprio e agradeço por estar vivo. Eu sou a ressurreição e a vida, muita luz e prosperidade. Diego Mangabeira E aí E aí